O maior alcance de uma mulher não reside em seu estado de matéria, não está no que foca sua retina, não passa pelo sangue de sua artéria. Não recende na fragrância de seu perfume, não vibra em positividade ou energia deletéria. Mora entre a ira e a alegria, a euforia, a calmaria, a libido e a sinfonia, a prática e a teoria. O maior alcance de uma mulher é transformar-se em uma ideia.